Outra vez que eu fiquei no vácuo também, que foi massa, foi do Tio Nico. O Tio Nico no Galpão Curiola também, ele deu um baita chão batido em nós. O chão batido é quando tu deixa uma pessoa no vácuo, assim, né? Aí nós gravamos, até tem no YouTube o Galpão Curiola, que a gente gravava no Galpão Nativo, lá em Canoas, na época. Tem aí no YouTube, é bem famoso, assim. E aí nós tava lançando o disco do Bandeira do Rio Grande. Banda nova, não era muito conhecido, recém lançando disso. Tô voltando pra ficar, a gente foi lá tocar, eu tô voltando pra ficar. Daí, pá, cara, e eu nervoso. Segunda vez no Galpão Curiola, primeiro tinha sido com o Renascença, depois com o Tio Garotos, né? Mas o Tio Nico, safo, na época que ele tava bem, não tinha dado problema com ele de saúde, hein? Véio safo, né, cara? Esperto, inteligente, o cara é um ícone, né? É. E aí terminamos o Galpão Curiola e tudo, de mão pra cima. E ele, tá aqui, esses guris que são o sucesso, a nova geração. E, nossa, nos botou lá, né? Desligou a câmera, ele... Uma linha de garupa. Como se nada tivesse acontecido, nem bola, velho. E aí o Bá, cara, mas o véio saiu sem nós dar um CD pra ele, um presente pra ele, alguma coisa, né? E não, me dá aqui. Daí fui lá na caixa de CD, peguei um CD nosso. Peguei ele no meio do caminho do salão, assim, indo pra porta da saída. Eu, ó, Tio Nico, um presente pro senhor, com um CD novo nosso, do Tio Garotos. O senhor saiu sem pegar. Ele, ó, obrigado. Botou dentro da mala de garupa dele e seguiu. E o Bá... Ui! Dei um CD nosso pro Tio Nico, cara. Bá, eu tinha feito uma baita de uma ação, né? E aí fui indo meio atrás dele, e em volta dele, cheio dos produtores, o pessoal rodeando ele e tal, né? Sim. E aí fui indo atrás dele com o meu baixo aqui, faceiro, né? Chegou na porta, assim, ele foi pro carro dele. Veio um Piazinho, ô, tio, o senhor me dá um troquinho. Tem um troquinho? E ele pegou e... Deu o CD pro Pia, nem olhou. Ele deu o CD que eu tinha dado pra ele, cara. Na minha frente, eu... Já murchou. Já murchei uma hora, cara. Sabe que anos depois, depois que o Tio Garoso tinha estourado ali naquela época, nós fomos fazer um Guapão Crioulo. De novo. E eu... Ali ele já tava meio... Já tinha dado, acho que era isquemia, AVC, nele, e ele tava com um probleminha. Ele arrastava um pouco a fala. E aí ele pegou... Daí nós... Passando o som ali, eu contei pra ele. Daí nós já era... Nós já tínhamos feito mil vezes o Guapão Crioulo. Aí eu... Tio Nico, deixa eu te contar uma história. Assim, 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 assim. E ele... Bah! Que cagada que eu fiz. Mas eu fui um pau no cu mesmo. Ele... Eu fui um pau no cu mesmo com você. E passou. E começou o programa ao vivo, cara. E ele... Ô, Léo. Vem cá. Me conta aquela história lá. Que eu deixei vocês no vácuo e dei o CD pra vocês. Eu tinha que contar a história. E aí eu... Bah! Vou denegrir o véio, coitado. Não vou queimar ele. O Nico, né? Tá louco. Eu? Vão me odiar. Por eu queimar ele. Eu falei... Bah, Tini, aí o senhor saiu. Eu sei que o senhor não tinha nada pra dar pro menino na hora, né? Mas que bom. Então o senhor deu o CD. E ele olhou pra mim e disse... Não, hoje eu daria um milhão de reais pra ter aquele CD de volta. Vai! Vai! Aí ele encorou, né, cara? Eu daria um milhão de reais pra ter aquele CD de volta. Bah, que massa, cara. Que tal? Esses esquinaços, né? Que o cara toma, né? Não, pra ver a simplicidade do tio Nico, né? Ele chamou ao vivo. Não, conta aquela história aqui. Me chamou, cara. Eu ratiei mentido. Exatamente. Que massa. E ali ele pediu desculpa. Retificou e ainda falou. Eu pagaria milhão de reais pra ter aquele CD de volta. Ah, que massa, cara. Pô, tá...